Meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Antes de começarmos a aula de hoje, gostaria de parabenizá-los por todo esse esforço que vocês estão tendo, por todo esse comprometimento, pelo cumprimento das atividades, os deveres, os TDs. Então, a maioria está se esforçando, está realmente se adaptando a essa nova modalidade, que não é fácil, vocês têm muitas coisas para dar conta, vocês têm os TDs, vocês têm os vídeos, as atividades do livro, então é muita coisa. Se não houver organização do tempo, se não houver comprometimento, fica realmente muito sobrecarregado. Então, quero dar os parabéns àqueles que estão cumprindo com todas as suas obrigações escolares nesse nosso novo momento, dessa pandemia que estamos vivendo. Espero que isso tudo passe logo, para que nós possamos voltar com as nossas aulas presenciais, está certo? Estou com muita saudade de vocês. Vamos lá. Gente, nas nossas aulas passadas, até agora, nós já vimos um grande volume de conteúdos. Nós já estudamos sujeito, estudamos interpretação textual, estudamos determinantes ou substantivas, adverbios e outros assuntos. Então, como nós já vimos muito conteúdo, a gente tem que ir aos poucos. E, então, essas próximas aulas, nós vamos fazer de revisão. Revisão para que vocês possam relembrar o que já foi visto até aqui, tá certo? Então, nós vamos ver os mesmos conteúdos, mas de forma mais leve, só para relembrar e para que vocês não esqueçam tudo que já foi estudado sobre os assuntos, tá certo? Então, nessa aula de hoje, nós vamos abordar dois assuntos. Nós vamos abordar os adverbios, nós vamos abordar os determinantes do substantivo, tá certo? Mas, lembrando, sempre de forma superficial, de forma bem resumida, para ser só mesmo uma revisão para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Aqui é só os assuntos, tá certo? Determinantes, os substantivos e os adverbios. As classes de palavras, então, gente, o que são os determinantes? O substantivo, ele vai ter palavras que vão caracterizá-las, que vão simplificar o sentido, que vão dar uma ideia de posição, quando eu me refiro, por exemplo, aos numerais. Então, todas as palavras, elas vão estar dentro desses dois grupos, elas têm que pertencer ou ao grupo dos determinantes ou ao grupo dos determinados. No caso, o substantivo, ele é o determinado, e os determinantes são as classes de palavras, mas lembrando que não são todas. Nós temos quatro classes de palavras que elas caracterizam, simplificam e dão alguma ideia para esse substantivo. Quais são essas classes? O artigo, adjetivo, pronome e numeral, tá certo? Então, nós vamos ver aqui exemplos em frases de cada uma delas. Por exemplo, aqui nas frases eu tenho. O meu primeiro telefone celular era preto. Gente, então, prestem atenção. Prestem muita atenção. O que é que acontece? Numa questão que você vai trabalhar o assunto de determinantes, a primeira coisa que você precisa fazer é achar um substantivo. Nessa frase aqui, nós temos dois substantivos como se fosse um composto, mas não é. Eu quero só que vocês entendam que o núcleo da frase é celular. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar quem é esse núcleo, quem é esse substantivo. E analisar as palavras que estão ao lado desse substantivo para saber se adjetivo, artigo, numeral e pronome. Se for alguma dessas, são os determinantes. Se for, por exemplo, eu tenho aqui o verbo era. Era não é determinante porque é verbo. Verbo não faz parte da classe dos determinantes. Então, quando eu tenho, ó, ó, aqui está caracterizando, é determinante. Meu é determinante. Primeiro, é determinante. Então, o ó, ele é artigo. O meu, ele é pronome possessivo. E o primeiro, ele é um numeral ordinal. E eu tenho aqui, novamente, era preto. Esse preto aqui, ele é adjetivo. Então, geralmente, pessoal, as questões que vão trabalhar esse assunto vão pedir para vocês identificarem esses determinantes. Além de identificarem, vão pedir para vocês classificarem morfologicamente. O que é isso? Ele vai, por exemplo, grifar a palavrinha preto e vai perguntar se é numeral, pronome, artigo, adjetivo. Aí você vai perceber, pelo seu estudo, pela sua bagagem de conhecimento, que preto é adjetivo. Tá certo? Vamos analisar aqui outras frases. Por exemplo, outra frase, aliás, só, né? As minhas duas canções preferidas de rock são músicas mais antigas. Então, aqui, gente, nós vamos ter dois substantivos. Então, eu tenho que analisar, é... Tenho que analisar separadamente cada um deles. Primeiro, canções. O que é que está caracterizando canções? As minhas duas, as, artigo, minhas, pronome, duas, numeral. Preferidas. Eu tenho adjetivo. De rock é a locução adjetiva. Lembrando que a locução adjetiva, duas palavras que têm a função do adjetivo, que é caracterizar. Então, a locução adjetiva é formada de uma preposição mais um substantivo. No caso, de a preposição. E o rock, ele é o substantivo. Agora, o segundo substantivo. Músicas mais antigas. Gente, são é verbo. São não é determinante. Mas, advérbio não é determinante. E antigas é o meu adjetivo. Então, é o determinante. Tá certo? Vamos passar aqui. Relação determinante e determinado. Os determinantes do substantivo telefone primeiro são o meu primeiro celular e preto. Os determinantes do substantivo canções são as minhas duas preferidas e de rock. Os determinantes do substantivo no período são mais antigas. Aqui, gente, eu trouxe essas frases para nós acharmos juntos. Tá certo? Parece que eu tenho só que mudar aqui a tela. Um minuto. Deixa eu mudar aqui a tela. Deixa eu voltar aqui. Um minuto. Para eu poder fazer com vocês, então, eu tenho que ativar aqui essa tela. Então, vamos lá. O que é que eu estava falando com vocês? Primeira coisa, quando vai achar os determinantes, o que é que você precisa fazer? Achar o substantivo da frase. Lembrando que tudo que tem nome é substantivo. Vamos analisar aqui. A casa do professor fica num subúrbio afastado. Vou grifar aqui para vocês os substantivos. Subúrbio, gente, é a mesma coisa que comunidade, favela. Tá certo? Vamos analisar o que é que está ao lado dos substantivos. Já de casa, eu tenho o A e eu tenho o do professor. Lembrando, gente, que do professor é uma locução adjetiva, tá bom? Então, também é determinante. E o que é que eu tenho ao lado dos subúrbios? Num, que aqui vai ser uma preposição, mas um artigo não vai ser determinante. E eu tenho um afastado, que é um adjetivo. Então, aí, ó, da primeira frase, eu já grifei de vermelho os meus determinantes. Vamos analisar a segunda frase. São muitas vantagens de ser honesto. Vamos achar aqui os substantivos. Eu tenho aqui vantagens. O que é que está ao lado de vantagem? Primeiro, esse de ser honesto é uma locução adjetiva, porque ele está caracterizando que é a mesma função de um adjetivo. E eu tenho aqui o AS, que é artigo. Vamos para a próxima frase. Sua segunda filha ficou nervosa com a triste notícia. Nós temos aqui, ó, filha, sendo o substantivo, e notícia. Agora, vamos analisar as palavras que estão ao lado. Nós temos, ó, sua segunda, que é, o sua, ele é pronome possessivo, e o segundo é numeral. Esse possessivo, gente, eu estou falando só para vocês saberem a classe de palavra. Mas, quando for numa questão, você pode só colocar pronome, tá bom? Do mesmo jeito, segunda é numeral ordinal, mas você pode botar só numeral, não vai ter problema nenhum. Nervosa, adjetivo, e agora vamos para o segundo substantivo, notícia. O que é que está ao lado de notícia? Temos aqui, palavra triste, não é isso? Então, esses são os determinantes. Podemos colocar também esse A. que é um artigo. Os bons ventos chegam com a primavera de 2012. Então, gente, nós temos aqui, ó, ventos, temos dois substantivos nessa frase, ventos e primavera. Primeiro, ventos, nós vamos ter os bons, nós vamos ter aqui o os como artigo e bons como adjetivo, e primavera, nós vamos ter o A, artigo, e de 2012, locução, adjetiva. Então, essa questão eu achei muito bacana fazer com vocês, que é como você achar os determinantes na frase. Primeiro, ache os substantivos, depois analise as palavras que estão ao lado. Se ao lado tiver um artigo, adjetivo, pronome, ou numeral, são determinantes. Se não tiver, não são, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu trouxe pra vocês as classes de palavras, tá certo? A maioria foram estudadas, enquanto vocês cursavam o sexto ano, que nessa série que a gente estuda todas as classes de palavras. Então, nós temos o substantivo, interjeição, conjunção, preposição, adverbio, artigo, numeral, pronome, verbo e adjetivo. Agora, nós vamos relembrar um pouco, os advérbios. Vamos lá. Lembrando que é só uma revisão, não é isso? Não vamos para as flexões, não vamos muito a fundo. Então, bora lá. A definição de advérbio. Palavra que modifica essencialmente o verbo. Então, gente, o advérbio, ele vai ser a classe de palavra que ele vai estar ao lado do verbo, dando alguma característica, expressando alguma circunstância para esse verbo, tá certo? Então, quando eu tenho o concerto começou cedo, o cedo, ele está dando uma característica para o verbo começou. Lembrando que essa característica sempre expressa uma circunstância. A circunstância expressa pelo cedo é a questão do tempo, não é isso? Vamos para advérbio modificando com outro advérbio. Então, quando eu tenho aqui, o concerto começou mais cedo, então, eu tenho um mais modificando um cedo, que é um advérbio modificando outro advérbio. E a locução adverbial? O que é uma locução adverbial? Duas ou mais palavras que expressam a mesma função do advérbio, que é caracterizar o verbo. A maioria das locuções adverbiais, elas vão ter um advérbio correspondente. Por exemplo, com calma. Qual é o advérbio dessa locução? Calmamente. Compressa. Apressadamente. Com certeza. Certamente. Então, a locução adverbial são duas palavras que exercem a mesma função do advérbio, que é caracterizar o verbo expressando alguma circunstância. Porém, o advérbio é só uma palavra, e a locução são duas palavras, tá certo? O advérbio, ele se flexiona em grau. Nós temos grau superlativo, grau absoluto, sintético, e entre outros. Vou dar um exemplo aqui do grau comparativo de superioridade. que nós temos. Ele escreve mais depressa que eu. Aqui, gente, nós temos dois termos, duas palavras se comparando, e um mandando a ideia de superioridade da outra. Para caracterizar isso como superioridade, eu tenho que utilizar sempre o mais que. Aqui são as classificações que os advérbios possuem, tá certo? Já estudamos isso só para relembrarmos um pouco. Gente, desculpa, essa coceira no nariz tá certo, porque eu estou com alergia. Então, só pra falar pra vocês, pedir desculpa. Então, não confunda adjetivo com advérbio. Gente, essas duas classes de palavras, elas são bastante confundidas, pois as mesmas, elas possuem basicamente a mesma função, que é caracterizar. O que diferencia é que o adjetivo, ele vai caracterizar o substantivo, e o advérbio, ele caracteriza o verbo, mas mesmo assim há bastante dúvida. Então, vamos analisar essas duas frases para a gente poder observar essa diferença. O adjetivo qualifica apenas o substantivo, expressando qualidade ou característica. Então, quando eu tenho, Gisele desfilou linda. Linda está caracterizando o substantivo Gisele. Embaixo eu tenho Gisele desfilou muito. Muito não é uma característica de Gisele. Muito é uma característica de desfilou. Agora, se eu tenho Gisele desfilou muito linda, eu tenho tanto o advérbio quanto o adjetivo. Muito que está caracterizando desfilou, e linda que está caracterizando Gisele. Ok? Aqui, relembrando, aqui são alguns exemplos em frases que vão classificar. Por exemplo, o tempo. Eu tenho aqui o exemplo na frase, a rainha chegará amanhã. Expressando o lugar, a rainha chegará aqui. Expressando o modo, a rainha chegará rapidamente. Então, eu coloquei alguns exemplos em frases que vão fazer referência à classificação desses advérbios. Vamos só ver essa tirinha para nós finalizarmos. Muito bem, Cebolinha. O que você tem a dizer sobre isso? Este nó está muito mal dado. Talvez se apertasse um pouquinho mais e puxasse a estrelinha. Ok? Então, a gente tem alguns exemplos de advérbios na tirinha. Então, gente, nossa aula acabou por aqui. Espero que possa ter sido resumida, né? Que esse era o objetivo. Não trabalhamos tudo, porque esse não era o objetivo da aula. Era só relembrar alguns assuntos que nós vimos lá no início e eles não podem ser esquecidos, tá certo? Então, qualquer dúvida, podem procurar no Classroom para que nós possamos esclarecer. Tchau! 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 Tchau!